E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é dos solos do Alemão do Forró e eu espero que vocês gostem. A galera vinha me pedindo esse vídeo há um tempo, já eu vinha enrolando um pouco, mas eu peguei, fiz hoje. Tem algumas emendas no solo porque eu fui fazendo e pegando na hora e já gravando. E também agradecer ao próprio Alemão porque foi ele que me indicou quais músicas iam ficar mais legais. Então um abração irmão, você é um cara gente boa demais, sou muito seu fã. Tamo junto, é isso aí galera. Já deixa um comentário, deixa um like, se inscreve no canal, Compartilha que vai ajudar demais. E é nóis, vamos pro vídeo. Falou! E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí